Fala tropa e aí como é que tá você tudo bem galera o seguinte é vou mostrar para vocês aqui essa plataforma essa plataforma de liquidez e hashtag lembrando que essa plataforma aqui ó preste atenção quem tá patrocinando ó quem tá patrocinando aqui é preste atenção a Coinbase a Binance e a Consense beleza tem até o protocolo da etérea que tá patrocinando também se você tem uma ideia de quanto forte essa plataforma é lembrando que eles estão aqui ó com 24 milhões 24.27 milhões de dólares já investido dentro dessa plataforma então a por face é cara é uma uma defy muito legal certo muito interessante e com certeza pode sim trazer um bom rendimento para você lembrando que esse projeto é um projeto que não é freemint certo para vocês que querem ter fazer a gente tem que querem ter é fazer steak fazer pulso cara esse que é um projeto bem legal para você tá conseguindo pontos e futuramente você quando esse do que foi lançado na base ou na coinbase você vai tá trocando esses pontos aí por tokens beleza mas já coloca aqui em pauta esse projeto assim pode ser a próxima laute na base pode ser sim a próxima laute lá na base Beleza tu deixa o like inscreva no canal galera vou tá saindo aqui por rapidinho ó vou tá aqui entrando aqui lembrando uma coisa importante eles estão na fase já fase 3 beleza tá na fase 3 aparece a música tô na fase 3 aqui já passou a fase 1 2 e 3 então cara se você quiser entrar tem que entrar com o dinheiro aqui para você ganhar mais pontos para você tentar chegar a próximo ao aos cara que já conseguiram na fase 1 2 e 3 beleza ou já consegui na fase já consegui entrar na fase 1 e 2 então temos a fase 3 4 e 5 beleza tudo bem então pronto aquele para você conectar aqui sua wallet eu vou ver como é que tem que ter minha é minha o que é que cara cara travou tudo aqui agora que eu fui abrir a a wallet pronto nós temos aqui pratos de prova e liquidez prova e stick vamos aqui perto prova e liquidez para você dei aqui como é que funciona é eu já lembrando aqui esse vídeo já foi a segunda vez que eu faço esse vídeo teve a primeira vez que eu esqueci que tava esquecendo de gravar eu esqueci de gravar aqui galera ou sacanagem beleza galera o seguinte ó esse projeto aqui é para provar liquidez é aqui como você pode ver aqui o que é que você vai fazer se você tem toques da rede tem toques etéreo na sua carteira o que é que você tem que fazer por exemplo você vai vir aqui nesse projeto apertar aqui launch e aí você vai dizer se sair red página aqui que eu já abri já essa página aqui é o seguinte tu vai vir aqui pode se você quiser claro certo esse lembrando que esse airdrop é gasto você tem que bater gastar e você vai ter que gastar uma quantidade bem bem legal para você tá ganhando bastante ponto beleza porque isso vai aumentar isso você conseguir cada vez mais mais investimento aumenta a quantidade de pontos você tá ligado como é que é né esses projetos de stick liquidez é quanto mais coloca dinheiro lá mais pontos você tem então muito muito parecido com a Renzo certo muito parecido com a Renzo aqui você vai colocar aqui ó fazer um swap primeiro claro que você vai fazer um swap para você conseguir etéreo certo aquele tá vindo aqui ó deixa eu ver se tem cara pior que só tem isso aqui ó tá sui e desse daqui eu não sei como é que você vai fazer swap aqui certo até agora não sei deixa eu ver aqui mas se você soubesse coloca nos comentários aqui galera como é que eu vou fazer um swap aqui para conseguir essa criptomoeda aqui ó eu não sei ainda mas você vai conectar a carteira e você vai ver aqui ó correio de utilizar beleza e aí o que que você tem que fazer você tem que ver aqui depositar ou tem a parte de steak eu steak depósito para você gerar liquidez aqui beleza aqui depois depois não sei quanto tempo acho que deve ser um mês você vai poder reclamar os toques beleza a mesma coisa que serve para essa plataforma aqui ó você vai ver aqui ó essa aqui vai ganhar ao que presta atenção a quantidade de pontos você ganha é 60 pontos duas vezes mais o boot beleza aqui vai aparecer seus pontos aqui vai aparecer seus pontos por hora com seu dinheiro depositar na depositar lá na na nesse protocolo e aqui com os pontos você vai estar ganhando beleza e aqui tem auditoria auditoria aqui para saber aqui como é que o que é o projeto para saber conhecer mais o projeto quanto tempo seu dinheiro tem que render bota lá dentro para poder render tudo mais beleza aqui vai estar tipo o outpapie do projeto pronto e aqui tem vários outros protocolos lembrando que esse aqui tem até a zero land zero land até tá aqui para você ter ideia então tem até aqui a uniswap tá aqui em cima também ó uniswap também tá aqui beleza pronto depois disso tem os outros projetos sobre se é diferente certo porque eu esse processo de pressão de liquidez e aqui aperta aqui steak deixa eu ver steak assim tem um aqui ó para você tá fazendo aqui eu ganhando os pontos agora agora nós vamos pagar para poder pegar esse aqui ó você tem que pegar esse esse daqui para você jogar nas plataformas entendeu agora eu entendi como é que é o macete pronto aí você vem para você botar botar aqui ó por exemplo zero vírgula dois etéreos certo dois etéreos vai dar a quantidade aqui porque não tem um balão não tem um etéreo na carteira e aí vai dar quantidade de pontos e aí você vai depositar esses pontos aqui ó por um etéreo vão ser essa quantidade aqui de pontos então cara bem bem tá bem 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 mesmo tá bem tá bem tá bem tá bem adiantado e os pontos aqui certo você vai ganhar não vai ganhar muitos pontos vai ganhar a quantidade boa aqui de pontos aqui certo para você tá farmando os projetos e cara o macete é isso aqui certo projeto de liquidez quanto mais é quanto mais você depositar mais pontos você vai ter que ganhar beleza tô ligado porque eu tô fazendo esse vídeo porque tem algumas algumas pessoas que pediram um tipo desse projeto lá na comunidade lá no telegram pediram lá certo ou mexe quer dizer acho que teve um cara que me chamou no pv é me formando qual são os projetos para mim para ele estar farmando por exemplo esse projeto aqui pode ser bom pois futuramente ele pode ser listado na base certo o cara vai trocar esses pontos por tokens que eu tô que vai ser o do puff né puff e aí em em seguida ele vai estar jogando lá na base os tokens lá mas lembrando que esse projeto já tá desde o início desde dezembro certo já tem já um tempo no mercado com isso praticamente o fim do airdrop vai ser mais ou menos que tá ligado que tem um a fazer essa fase 3 para terminar tem a fase 4 e 5 na minha no meus cálculos esse projeto terminaram quase no final do ano aí quase não vai ser determinado no final do ano porque essa fase 3 aqui já tem uns dois meses já certo então projeto vai ficar vai finalizar nesse final do ano então galera é isso aí certo quem quiser participar participe que não quiser beleza lembrando que não é obrigatório e lembrando que esse projeto não é freemente é um projeto como já você viu é um projeto pago beleza é já tô dando já tô dando um sede já porque já é a segunda vez que eu faço esse vídeo esquecer de dar esqueci que tava aqui não estava gravando mas galera lembrando aqui da blue imagine certo onde já está acabando airdrop então cara faça ainda dá tempo de você fazer farmácia drop ainda vou deixar esse link para você se tá formando ser drop é essa você cara é só você seguir as redes sociais aqui faz tudo certinho fazer a publicação muito bom para quem tá interagindo desde o começo e falando sobre a cara falando sobre o parão certo lançou mais umas tarefas hoje então brother vamos estar fazendo aqui certo esse r drop da parã porque já lançou aqui ó mais uma tarefazinha aqui ó como tava vendo se eu não me engano foi essas tarefas aqui que são novos tweets novas publicações beleza galera é isso aí que eu tenho que fazer para vocês se você gostou do vídeo deixa o like se inscreve no canal lembrando vou deixar o link da nossa comunidade aqui nos comentários para você tá ganhando dinheiro através aí das instruções da comunidade a galera tá fazendo torno de mil a três mil reais fazendo essa renda extra muito fácil muito simples todo mês fazendo essa renda é isso então cara o dinheiro que você paga para assinatura você vai ganhar muito mais porque cara assinatura para você ter ideia é baratinha mais o dinheiro que você vai ganhar cara duas vezes ó sete vezes mais sem ideia sem ideia então galera é isso aí que eu tenho que mostrar para vocês tamo junto todos os links vão deixe nos comentários o link da comunidade então na descrição e acabou valeu tropa